Madrugada de som e de sonhos Eu aqui e a sua presença Tudo simples, tão forte, tão breve Como existir Bailarinas, balões e o tempo Corações num desenho pequeno Alegrias e formas tão simples Me fazem sorrir Noite de tanto mistério Vento convida a dançar Canta a saudade nas folhas, nos galhos Na terra onde eu quero pisar Clara água que corre tranquila Nuvens altas, tão verdes as trilhas Vento fresco que a minha alma toca E me explica o amanhã Numa tarde qualquer, qualquer hora Da vontade dos velhos abraços Do encanto das coisas sonhadas No amor que ficou Noite de tanto mistério Vento convida a dançar Canta a saudade Canta a saudade nas folhas, nos galhos Na terra onde eu quero pisar Na terra onde eu quero pisar Quero pisar Quero pisar Quero pisar Quero pisar Amém. Amém.